Música Bom dia, bom dia a todas, a todos Está aberta a Assembleia do Comitê Estadual para Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Rio de Janeiro com a pauta única de eleição de três membros do Mecanismo Estadual para Prevenção e Combate à Tortura do Rio A ordem, Fábio, você, a ordem dos trabalhos Tá bom, a ordem dos trabalhos, a gente vai ter aqui uma ordem, a gente vai seguir para concretizar essa eleição A ordem de votação vai ser a ordem das entidades listadas na Lei 5778, que é a lei que cria o comitê e o mecanismo estadual Então a gente começa com as entidades das organizações de Estado, passa para os conselhos de classe e depois segue para as organizações da sociedade civil e aí a gente vai seguir a ordem alfabética Tem uma primeira chamada e depois tem uma segunda chamada, caso alguém esteja ausente na primeira chamada Lembrando, né, Tiago, enfim, a gente vai então confeccionar a lista das pessoas mais votadas Vai calcular aqui, vai manifestar o resultado ao final E a gente vai ter também, não só a lista das três pessoas eleitas, mas também uma listagem de suplências De... agora esqueci qual foi o nome que a gente deu no edital para suplências Reserva de... o cadastro de... o cadastro de... o cadastro de vagas de reserva, né Algo assim E para essa lista, né, essa lista vai ser fixada Até aquelas pessoas que tiveram o mínimo de quatro votos na ampla concorrência E as pessoas que tiveram o mínimo de dois votos na reserva de vagas Então, enfim, acho que a ordem dos trabalhos é essa, podemos começar os votos Ah, sim A Patrícia está lembrando aqui que a Patrícia também compõe a comissão eleitoral Pode até, enfim, ajudar a gente aí no microfone Mas é importante que a gente justifique, né, os votos Para dar, enfim, o máximo de transparência e fundamentação para as decisões do comitê Sim Sem querer alongar muito, né, a gente quer partir logo para a votação Mas queria deixar registrado que este momento, este dia, essa eleição Ela é resultado de um processo bem longo, bem difícil Que faz parte também de uma grande dificuldade pela qual vem passando a política A política de prevenção e combate à tortura Essa eleição estava para acontecer no ano passado Nós tivemos algumas questões, alguns entraves burocráticos Alguns entendimentos que foram, ao longo do caminho, dificultando a tramitação dos processos E nós chegamos até aqui com alguma dificuldade, mas chegamos E hoje vocês estão aqui candidatos, candidatas Algumas pessoas não estão Estão aqui também, obviamente, os componentes, as componentes do comitê E queria cumprimentar a todos, todas Por esse trabalho Pelo interesse também das candidaturas Pela presença E deixar registrado isso Que eu acho que nós todos aqui, todas, temos alinhamento Sobre a importância que tem o mecanismo Sobre a necessidade dessa política E também, claro, sobre as dificuldades que ela enfrenta E nós sabemos que vai ser necessário enfrentar tudo isso juntos Com alguma coesão E sempre atentos ao que é o nosso objetivo Então, sim, sem... Eu vou te cumprimentar em um ponto Porque depois eu vou falar enquanto OAB Mas, assim, como comissão eleitoral, coordenação, secretaria Não deixar de agradecer, para ficar registrado em ata As membros da comissão de heteroidentificação Da comissão de verificação Que foram cruciais para que esse processo chegasse até esse momento Com a realização dessa possibilidade de vagas reservadas Para pessoas negras e indígenas Então, eu fico agradecimento aqui A Elisabeth Oliveira A Glaucia Marinho A Renata Lira E a Marta Pinheiro Enfim Que nos possibilitaram uma comissão de verificação Totalmente independente desse comitê Para apoiar o comitê e o mecanismo Nessa importante política pública Então Perfeito Alguma componente do comitê Quer fazer alguma observação? Alguma fala? Algo? Não? Não? Não, acho que é importante agradecer Os membros do mecanismo E quem está... Essa eleição abre uma vaga O Lucas não está sendo... Não se recandidatou Acho que é importante dizer Agradecer o trabalho desempenhado Como foi agradecido aos membros do comitê Que é isso, é um trabalho super importante Só isso que eu queria acrescentar Bom, então vamos seguir aqui a ordem de votação A gente chama pelo nome da organização, da entidade E a pessoa pode tomar a palavra para justificar seus votos E manifestar os votos A gente começa então pela Secretaria de Estado De Assistência Social e Direitos Humanos Bom dia Estou representando a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Eu vou votar pela recondução da Joyce Tendo em vista o trabalho que vem acontecendo Então pensando na continuidade Eu vou votar pela recondução O segundo voto Eu vou votar no Erivelton Porque eu entendo que vai ser muito engranecedor Para o mecanismo E o terceiro voto Eu vou votar na Vanessa Também entendo que vai fortalecer Pensando também numa análise de currículo dos dois Eu acho que eu vou seguir nessa ordem Porque eu acho que vai ser fortalecedor nesse momento Perfeito, obrigado Então Joyce, Erivelton e Vanessa E a gente passa então para a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alerj Bem, eu não tinha me apresentado Me chamo Thiago Eu represento a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj Eu trouxe hoje o voto da Presidência E de início queria dizer que foram considerados os critérios elencados no item 7.2 do edital Que se referem a multidisciplinaridade, gênero, raça Além disso Foram ponderadas as necessidades do mecanismo A gente sabe das necessidades objetivas do trabalho E isso foi considerado em conjunto com o perfil profissional A trajetória dos candidatos e das candidatas E os currículos foram Currículos e cartas E as entrevistas foram analisadas pela Presidência E o entendimento a que se chegou É que, bem, além dos critérios já formalizados no edital A gente tem a necessidade de capacidade técnica Alinhamento com a política pública E uma experiência Experiência em especial, se possível No cuidado de vidas humanas Que são colocadas em situações limite Como é o cárcere Dito isso Os votos são Erivelto Melquiades da Silva Elisa Martins E Débora Sá Ribeiro de Azevedo Então, Erivelto, Elisa e Débora Vamos repetindo aqui Para a gente e todo mundo fazendo a checagem Contando conjuntamente Obrigado E a gente passa, então Aos votos do Tribunal de Justiça Bom dia A todas e todos Eu sou Paulo Baldez Represento o Tribunal de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro Antes de dar os votos Eu gostaria de parabenizar Todas as mulheres Pelo dia de hoje De Internacional da Mulher Especialmente nesse ambiente Que elas estão a maioria absoluta Enfim É muito difícil Essa escolha Porque são candidatos Que se apresentam Com capacidade E com currículo Que se adequaria Às necessidades Do comitê Do mecanismo Então eu gostaria de fazer Essa ressalva Que é muito difícil E eu tenho também Que me pautar Pela ótica também Do Tribunal Que é Ao final Eu estou aqui representando Então eu analisei Todos os currículos Via as apresentações E eu vou aqui Então passar A fazer essa Escolha difícil Então Eu vou votar Inicialmente Na candidata Débora Sarr Ribeiro de Azevedo Porque ela tem Informação jurídica E ao mesmo tempo Também teve familiar Eu acho que Encarcerado Fez parte Do centro de referência Em direitos humanos E eu acho Que ela tem Um perfil Que pode Contribuir bastante Para Para o comitê E o mecanismo É Vou Em seguida Eu também Vou votar Na candidata Vanessa Figueiredo Lima Que também tem Uma formação Na Área jurídica E Também tem Uma experiência Rica Inclusive No estado De Minas Gerais Com pessoas Privadas De liberdade E Então Eu estou Também Votando Na Vanessa E por fim Eu voto Na Anne Cláudia Félix Da Silva Que é uma Candidata Também Psicóloga Que é importante Ter na comissão É Mistranda E Trabalha Também Tem experiência No SUS Com atendimento A saúde mental Que é muito Relevante Para o nosso trabalho Já foi Da CAPES E tem Experiência Nesse atendimento De população Em situação De vulnerabilidade E Portanto Eu voto Mais três Mas ressalto Que todos Os candidatos Teriam Também Merecimento De participar Da comissão Mas enfim A gente tem Que fazer escolha E Eu Estou então Votando Nessas três Candidatas Obrigado Então Os votos Foram Em Vanessa Anne E Débora E a gente Pode então Seguir A votação Com a palavra O Ministério Público Bom dia A todos e a todas Primeiro Uma satisfação Estar aqui Hoje Nesse dia A gente falando Dentro dessa casa Sobre a pauta De prevenção Em combate A tortura Em alguns momentos Na cena Despedida do Lucas A gente sempre tem Uma composição Majoritariamente feminina Demonstrando a força Da mulher E o protagonismo Dela Na pauta De direitos humanos Então É muito emblemático A gente estar aqui Hoje nesse momento E sabendo também De todo o processo A gente tem hoje Na casa A comissão de direitos humanos Presidida por uma mulher preta Então a gente sabe De todos os desafios Para a gente ter Esse momento Agora de eleição E também Com uma mulher preta Também aí Lutando E sempre Puxando Para que esse momento Acontecesse E muito bem Representando o Rio de Janeiro Em âmbito federal Que é a Patrícia Oliveira Então Primeiro Gostaria de fazer Esse registro E também Já fazendo A minha meia culpa Que é Minhas excusas Porque assim Sem dúvida nenhuma Foi um desafio Fazer essas escolhas A gente tem três vagas São muitas vagas Mas também são muitos Candidatos de qualidade Então a gente tentou Adotar alguns critérios Para fazer essa escolha E O voto do Ministério Público Ficou nesse sentido Só um momento Que eu vou abrir Para a gente falar O nome todo Porque da última vez Eu estava aqui conversando Com a Silvia Que eu falei E não justifiquei nada Porque como sempre Cheguei E estou fazendo registro Não vou falar contra mim Não é que está registrando Depois eu falo Então está bonito Eu estou aqui Está legal Então Meu voto Vai ser na Joyce Joyce Cristina Gravano de Sá Ela já é integrante Do mecanismo Ela já é perita Do mecanismo E a gente sempre tem Adotado o critério Eu sei que o comitê Ele tem um diálogo Com o mecanismo Mas a gente acaba Eu particularmente Participo de muitas pautas Acabo não tendo contato Com os profissionais Mais próximos Mas sempre estarei À disposição Enquanto Ministério Público Então Adotando esse critério Entendendo A necessidade Da continuidade Do serviço E tudo Eu voto na Joyce Que é uma mulher preta Que a gente sabe Quanto foi difícil A gente participar E a gente sabe Também Quanto vai ser desafiador A sabatina Então Eu acho que a gente Faz esse voto De continuidade Meu outro voto É na Vanessa Figueiredo Lima Também Pela qualidade do currículo A gente sabe Que Esse trabalho É um trabalho Que Tem um Perfil De Temporariedade Até por isso Que a gente está privilegiando A primeira candidata Que a gente declarou Mas a gente Tem os votos ali Numa análise Superficial De um contato rápido Que a gente tem De apresentação E de currículo A gente escolhe A Vanessa Figueiredo Lima E por fim Até em razão Do dia de hoje Deixei por final O voto No homem Que é o Erivelto Melquiades da Silva Também Por entender Até porque O Lucas está saindo E a gente Como eu falei A gente já teve discussão Sobre essa necessidade De a gente ter Um homem Que é importante também Mas ainda Um homem Com o histórico E trazendo ali Votos de um trabalho Que vai engrandecer muito Quanto já Estão Reconhecido Nacionalmente O trabalho Do mecanismo Do Rio de Janeiro Então é isso São meus votos E obrigado Bom dia A gente que agradece Então os votos Foram Joyce Vanessa E Erivelto Com isso A gente pode Passar Para a sequência Da votação E pela formalidade Agora nós teríamos O voto Do núcleo de direitos humanos Da defensoria pública Do estado do Rio de Janeiro Que até onde a gente vê Não se faz presente E com isso A gente segue Para o conselho estadual De defesa Dos direitos humanos Bom dia A todas e todas Dizer que é super difícil Estar aqui Já tive nesse momento Também De ansiedade De nervosismo Porque é uma ansiedade É um nervosismo Também queria dizer Que o presidente Do conselho Se faz presente Que é o Cisne Telles Está aqui na assembleia O voto Dos membros do conselho Que eu estou aqui Representando O conselho estadual De direitos humanos Eu vou começar Ao contrário Eu não vou começar Falando de mulheres Mas vou começar Falando de homens Porque eu acho Que é importante também Porque é o Dia Internacional De Amor de Mulheres Mas os homens também Precisam apoiar As lutas das mulheres Então o primeiro voto Vai ser no candidato Elivelto Pela trajetória De vida dele E dizer que É importante Ele está Demonstrando para a sociedade Que ele tem condições De estar no mecanismo Tendo plena consciência De tudo que Os membros do comitê Irão enfrentar Nessa posição De escolha Dos candidatos Porque é sempre Bem Passar pela comissão De normas internas Pela sabatina É complicado Para todo mundo Mas o primeiro voto Do Conselho Estadual De Direitos Humanos É no Elivelto O segundo voto Vai ser Na Vanessa Figueiredo Que é uma Advogada Mas que também É uma militante De direitos humanos Já fez parte Do grupo de amigos E familiares De Minas Gerais Então assim É uma pauta E é uma luta E é uma pessoa Também qualificada Como todos os outros candidatos O fato de não estar escolhendo Algum candidato hoje Isso é uma opção política Isso não quer dizer Que a pessoa não mereça estar Enfim Em momentos da vida A gente faz opções políticas Então esse dia de hoje A gente está fazendo uma opção E o último voto Vai ser na Ana e Cláudia Porque também Trabalha no CAPSAD É importante ter uma assistente social E psicóloga Eu agora que troquei a Aís A Aís Mas é isso Uma psicóloga É importante Até porque No mecanismo Já teve vários homens Já teve vários advogados Já teve vários assistentes sociais Já teve um momento Que não tinha assistentes sociais Já teve um momento Que teve vários psicólogos Então assim É isso E é importante E queria dizer Mais uma vez De quem não for Eleito hoje Isso não é Um desmérito Mas é uma opção política E a gente se encontra Por aí na luta Obrigado E boa sorte Para todos os candidatos Obrigado Patrícia Seguindo aqui Pela ordem Agora para votação Conselho Estadual De Defesa Da Criança e do Adolescente Bom dia a todos e todas Eu sou a Loara Eu estou como suplente Da doutora Margarida Prado Que infelizmente Não pôde estar presente Mas saibam que ela está Mesmo distante Está preocupada Com o que está acontecendo Nesse momento Enquanto conselheira De um conselho De Direito da Criança e Adolescente A gente convergiu mesmo No sentido de Votar em pessoas Com interesse no sócio-educativo Porque a gente sabe Que as instituições De privação de liberdade São precárias E o sócio-educativo Não é diferente A gente pensou muito Nessa questão Da vulnerabilidade Da saúde Desses adolescentes Em conflito com a lei E nesse sentido Nossos votos foram Em pessoas Que têm experiência Na área da saúde Na área de militância De direitos humanos E interesse no sócio-educativo E pensamos também Em pessoas Com profissões multidisciplinar Então mesmo Sendo advogada Margarida também A gente Pensou Em outros profissionais De outras classes O primeiro voto Foi para a Vanessa Figueiredo Lima Militante de direitos humanos Também tem Uma vasta experiência Na defesa De direitos humanos De pessoas Em privações De liberdade Tem experiência No sócio-educativo Também é coordenadora De GT De saúde Da coopção De direitos humanos Da UAB Isso é muito importante Trabalha direto também Com o SUS Está sempre ali Fazendo essa articulação Em segundo Votamos também Na Anne Cláudia Por essa experiência Também em saúde mental Demonstrou também Muito experiência No sócio-educativo E isso foi Um quesito importante Na decisão Do colegiado E a terceira pessoa É a Karine Gil Que é assistente social Também mostrou Interesse no sócio-educativo Foi pauta Para ela Durante a graduação Ela mostrou Que fez visitas técnicas Ao Degase Então ela conhece também O sistema sócio-educativo Então nossos votos Foram em pessoas Com interesse no sócio-educativo Mas lembrando Que foi difícil Porque todos os currículos E cartas de apresentações Estavam impecáveis Certo Obrigado Então Só Para sentar Os votos foram Vanessa Figueiredo Anne Cláudia E Karine Gil Passando para a próxima Representação A votar Agora A Comissão de Direitos Humanos Do Conselho Seccional Do Rio de Janeiro Da Ordem dos Advogados Do Brasil Obrigado Então me apresentando Sou Fábio Cascardo Faço a representação Junto com A Fernanda Prat Minha colega Na Comissão de Direitos Humanos Da UAB Inclusive ela Iria manifestar Aqui os votos Da UAB hoje Mas ela precisou sair Para uma reunião Vai tentar voltar a tempo Ainda de pegar o fim da Assembleia Acho uma pena Que ela não manifeste Esses votos A Fernanda também compôs A Comissão Eleitoral Durante todo o certame Enfim Acho que todos Aqui da Comissão Eleitoral Se dedicaram muito A esse processo Foram muitas horas Ali de trabalho Trabalho silencioso Burocrático E eu tinha combinado Com a Fernanda A gente se dividir Aqui nesse momento Da Assembleia Mas infelizmente Ela teve que Se ausentar E ficar para mim Essa tarefa difícil Por um lado Acho que é um momento Revestido de muita gravidade Fazer esse voto Porque infelizmente Realmente Muitas pessoas Totalmente Habilitadas Qualificadas Para compor A equipe do mecanismo Para realizar esse trabalho De prevenção e combate De tortura Acabam não sendo votadas Aqui Ou pela OAB Ou mesmo não Recebendo votos Na Assembleia Então Eu me recordo De outros processos seletivos Em que pessoas Que eram Seriam peritos Como às vezes A gente fala Perfeitos para o mecanismo Saírem sem nenhum voto Da Assembleia Então assim Por mais que a Assembleia Do Comitê E o Comitê Consiga fazer eleições Eu acho muito Qualificadas Tecnicamente Compõem equipes Historicamente Excelentes Para o mecanismo Tem essa certa injustiça No processo De colocar pessoas Que seriam ótimas Integrantes para o mecanismo Fora do órgão Colocar fora Não trazer para o órgão E aí já a gente Fica aqui Lembrando De como seria importante O mecanismo Ter mais membros Seis membros São poucas pessoas Para uma equipe Que tem essa Essa tarefa De monitorar Todos os espaços De prevação de liberdade E quando a gente Olha para a sociedade E vê pessoas Que poderiam estar Trabalhando para o mecanismo Mantendo a qualidade De trabalho do mecanismo A gente se pergunta Por que não Eleger muitas dessas pessoas Para além das seis vagas E nesse processo Para além das três vagas Que estão disponíveis Então assim Sinto a seriedade A gravidade desse momento Mas com isso Eu queria parabenizar Enormemente Todas que participaram Todas as candidatas Que participaram Vamos referir As pessoas candidatas Ainda mais no dia de hoje Então fica no feminino Mas assim Que possam tentar Outras vezes Que possam Estar aqui Compondo os grupos De trabalho Do Comitê Estadual De Prevenção e Combate De Tortura Porque o comitê Faz assembleias abertas Pois os IGTs Que estão inclusive Às vezes mais parados Do que a gente gostaria Precisam de mãos Trabalhando ali Claro que não Na medida do possível Para cada um Mas enfim São espaços de luta Espaços de desenvolvimento De políticas públicas Então os GTs do comitê Ficam abertos E fica esse chamado Para a gente aumentar A equipe do mecanismo E tentar votar em mais pessoas Nos processos eleitorais E aí esse momento De celebração Que é parabenizar O mecanismo Acho que o interesse No processo seletivo Mostra a importância E a qualidade Do trabalho Que o mecanismo Vem fazendo O interesse das pessoas Em compor A equipe do mecanismo E mostra que essa luta Por direitos humanos E a incidência Por políticas públicas De direitos humanos Vale a pena Estamos aqui Com o mecanismo Mais antigo do país Talvez o mais antigo Das Américas Passando por mais Um processo seletivo E assim Inequivocamente Vai se manter Uma qualidade Um alto nível Nos trabalhos E temos um horizonte De trabalho Super positivo Para a equipe Do órgão E Indiretamente Também aqui Para o nosso Comitê de Prevenção E Combate A Tortura Bom, com isso Eu passo aqui Os votos Que eu e Fernanda Chegamos em consenso Para essa votação Os nossos votos Vão pela continuidade Do trabalho Que vem sendo feito Na Joyce Gravano Sua experiência Com administração pública Com pedagogia Seu trabalho Desenvolvido atualmente Na equipe do mecanismo Desde quando ela Se apresentou Para esse trabalho Então fica aqui Os parabéns A Joyce Pelo trabalho Que vem sendo feito Para a equipe do mecanismo Essa continuidade É sempre muito importante Para os órgãos Parceiros também Que já reconhecem Uma pessoa Que é membro do mecanismo Já conhece A forma como Essa pessoa trabalha Enfim A gente só tem A agradecer a Joyce Pelo período Que ela se dedicou Os últimos dois anos E manifestar aqui O nosso voto De confiança Enfim E o nosso voto Propriamente Para que ela dê continuidade A esse trabalho Falo isso por causa própria Eu não dei continuidade Ao meu mandato Do mecanismo Mas nesse caso Eu acho que foi positivo Mas a Joyce não Acho importante Ela conseguir no órgão Nosso segundo voto Vai para a Anne Cláudia Pensando que Com a saída do Lucas Aí um outro Mal exemplo De pessoa que sai do mecanismo Enfim Acho importante O mecanismo Ter alguém Formado em psicologia Que atue Na área A gente lida Ali no mecanismo Falando enquanto Eu desmembro Diretamente na atenção A pessoas que estão Diretamente afetadas Seja Por sofrerem Violações de direitos humanos Diretamente Seja os seus familiares Que também são vítimas Então esse é um olhar Profissional Indispensável Para o mecanismo E o trabalho da Anne Enfim Pode Não só dar continuidade A isso Mas trazer também Todo o seu trabalho Na saúde pública Com pessoas LGBTs O seu olhar para gênero Então o nosso voto Na Anne Cláudia Silva E por fim O voto na Valença Lima Advogada A equipe do mecanismo Já possui Uma excelente Advogada Mas a gente Acha que a Valença Pode não só aportar Também Nesse lado jurídico Legal Nos trabalhos do mecanismo Mas também Trazer a sua experiência Como familiar De pessoas presas Com associação De pessoas presas Em Minas Gerais O seu trabalho Pretérito Com o Degase Com o sistema Sócio-educativo Também acho Que a equipe do mecanismo Tem muito a ganhar Com a chegada da Valença Nessa direção E o olhar para a saúde Dos adolescentes A gente sabe que Olhar para o sistema prisional Os espaços de privação De liberdade E o espaço sócio-educativo Esse olhar para a saúde É imprescindível Infelizmente Cada vez mais importante Dadas as condições Em que as pessoas Estão ali Em medida Cumprindo medida Ou presas Então com isso Encerro aqui A justificativa Com os votos Na Joyce Na Anne E na Vanessa Ok Obrigado Fábio Seguindo então Agora Pela ordem Conselho Regional De Psicologia Do Rio de Janeiro Bom dia Sou a Graziella Estou aqui representando O Conselho Regional De Psicologia Queria antes Estou bem nervosa Porque eu já estive aí Em 2013 Nesse lugar De esperar E ficar com 2013 Ah é E depois para a recondução Também em 2000 E Patrícia está falando 16 Acho que foi 16 Então Mas eu confesso Que estou mais nervosa Aqui para votar Do que quando Era candidata Mas também dizer Para os candidatos Aqueles que ingressarem Ou aqueles que não Que estar aqui Nesse espaço Trabalhar Falar Lidar Com a prevenção E o combate A tortura Do nosso país É um trabalho Muito árduo Mas também É difícil sim A gente vê Que a gente tem há anos Mais de 10 anos Já de mecanismo E comitê Mas a gente continua ainda Precisando avançar muito E ao mesmo tempo É viciante Não à toa Eu representava o CRP Antes Depois fui membro Do mecanismo Fiquei quase 8 anos E agora voltei aqui Para o comitê Para continuar Discutindo Trabalhando Pesquisando E auxiliando Da maneira Que é possível Aqui também Claro que fazendo Uma representação Do conselho De psicologia Uma outra coisa É pela data de hoje 8 de março Então dar um parabéns Aqui para as guerreiras Do mecanismo Mas também Para o Lucas Apesar de ele Estar nos abandonando Mas eu sei Que ele vai continuar Em outros espaços E ao mesmo tempo Falar da importância Do trabalho Do mecanismo Para tratar dessa temática Que a gente fala assim Dia da mulher Mas que é um dia de luta É um dia político É um dia que a gente Precisa afirmar Os nossos direitos E o mecanismo Vem brilhantemente Ao longo dos anos Tratando dessa temática Tem relatórios Produzidos Exclusivamente Sobre isso Tem o relatório Só sobre mulheres E meninas Em privação de liberdade Depois tem o relatório Só sobre as familiares Que visitam O sistema prisional E socioeducativo Então a gente Queria parabenizar E aí também Já começar Dando meu primeiro voto Justificando meu primeiro voto Porque é dentro dessa linha Primeiro voto do CRP Ah, e lembrando Só para falar Não é um voto meu Graziella Pessoa física É um voto Que foi discutido Pelo Conselho Regional De Psicologia Esse ano A gente teve o diferencial Das entrevistas Que eu acho que foi muito bom Eu acho que Foi assim Um diferencial esse ano A gente poder ouvir Para além do papel A gente poder ouvir E ver vocês Se apresentando Então assim Um agradecimento Pela disponibilidade De todos A concorrer Ao mecanismo Já vou parar de falar Então o nosso primeiro voto É na Ana e Cláudia É psicóloga Ela trabalha no CAPS Ela tem a experiência Da saúde mental Que eu acho que Esse é um tema Assim Primordial Para o mecanismo Se debruçar Ao longo dos anos A gente vem tentando Vinha Junto aqui no comitê Tem um grupo de trabalho Só sobre isso O próprio mecanismo também Então a gente precisa Acho que é um ponto Ainda nodal Com tantas discussões Que ainda se tem No campo da reforma psiquiátrica Então o nosso primeiro voto É na Ana E também Por ela ter uma histórica Da discussão De gênero e sexualidade Que eu acho Que é primordial Dar continuidade a isso No espaço do mecanismo O nosso segundo voto É na Vanessa Por ela ser Esse trabalho dela Já ao longo dos anos Com a advocacia popular Essa experiência Não só no sistema prisional Mas também no sócio educativo Essa questão do Pinaissari É muito importante A gente tem que trazer isso Em discussão E em pauta Sempre E o nosso terceiro voto E aí É um terceiro voto Que é muito difícil mesmo A gente estar aqui Ter tantos currículos Tantas pessoas boas Mas a gente também Tem que levar em consideração Outros aspectos E o nosso terceiro voto E aí levando em consideração Também o edital De eleição No item 7.2 Que já foi aqui citado Equilíbrio de gênero Então a gente vai estar Dando o nosso voto O CRP no caso Para o Erivelto Também por acreditar Na transformação Na trajetória De vida dele Que faz ele ter Todas as condições Para ocupar esse espaço Obrigada Então os votos Do CRP Foram Anne Cláudia Vanessa Lima E Erivelto Melquides Passando pela ordem Conselho Regional De Serviço Social Do Rio de Janeiro Bom dia Bom dia A todas e todos E todes Eu sou Silvia Maria Sou assistente social Estou aqui representando O Conselho Regional De Serviço Social Sétima Região Antes de declararmos O nosso voto Eu queria falar Um pouco Da importância Do mecanismo Estadual De combate A prevenção A tortura Do Rio de Janeiro Os companheiros Que ali atuam Atuam De uma forma Brilhante Porque sabemos O quanto Esses espaços Privativos De liberdade De confinamento Colocam Em xeque Quem milita Pela luta Dos direitos humanos A gente é colocado Em xeque A todo momento A gente é afrontado Pelas nossas Lutas Por que a gente está ali O que a gente está fazendo ali E como Os que me antecederam Falaram Quem hoje Não for eleito Isso não é um desmérito Isso não é uma desqualificação É importante Ressaltar aí Também O trabalho Que o Lucas Sempre gosta de dizer Quem não fica também Por algum motivo Ou seja Ou não é reconduzido Ou então Não dá continuidade Ao processo Vai fazer falta Mas são novos caminhos E deixaram as suas contribuições Acho que isso é importante O trabalho Do mecanismo Muitas vezes Ele é silencioso E muitas vezes Também solitário Então Acho importante Que quem está chegando Que seja comprometido Empático Com os colegas Que vão estar ali A gente aprende A todo momento Então Eu acho que é o dar E receber Ser o hóspede Mas também ser o alfitrião Então Vou passar os votos Que o Fábio já está me olhando ali É engraçado Silvia Silvia O pior é que Eu fui falando rápido Porque eu olhava para o Fábio Eu falei Sim, o Fábio O que é que eu apresse? Eu fui falando Gente, eu estou interessadíssimo Nas justificativas De verdade Eu estou ouvindo Pacificamente Então Nesse ano A gente teve aí Realmente o diferencial Que foram as entrevistas Que eu acho que foi um trabalho Do comitê De resgatar A gente rever O que foi a eleição do ano passado E a gente conseguiu A duras penas Porque não foi fácil Foi muito trabalhoso E é um trabalho silencioso Que ninguém vê Então a gente conseguiu fazer aí As entrevistas Eu acho que foi muito bom para a gente Elucidamos Algumas questões Ontem, por exemplo Uma hora da manhã A gente estava revendo As entrevistas Fazendo algumas discussões Relendo de novo os currículos Para a gente chegar A essa declaração De voto Então o Conselho Regional De Serviço Social Ele vota em Ana Cláudia Acho que por tudo Que já foi dito aqui Pela relevância Que ela tem Do seu trabalho Pelos estudos Apresentados Acreditamos Que vai somar bastante Com o trabalho Do mecanismo Vanessa Lima Aí também Pela sua trajetória Pela sua contribuição E o Erivelton Melquia Diz da Silva Que tem uma história de vida E que conseguiu Sobreviver Como ele mesmo fala Na sua apresentação Um sobrevivente Do próprio sistema Então eu acho Que essa composição Pode contribuir muito Com a formação Desse período De dois anos Do comitê Quebrando o protocolo Só queria Deixar aqui um poema Porque a vida é tão dura E o trabalho nosso Também A gente lida com coisas Tão duras na vida E aí eu queria É um poema Que eu amo E que eu acho Que fala muito da gente O correr da vida Embrulha tudo A vida é assim Esquenta Esfria Aperta E daí afrouxa Sossega E depois Desinqueta O que ela quer Da gente É coragem E eu Com certeza Eu caminho Com muita gente corajosa Que está aqui Do meu lado Nesse tempo aí Me despeço hoje Da representação Do CREES E quero agradecer Muito Aos companheiros Por essa caminhada E eu aprendi muito É um espaço De muito aprendizado E um espaço De muito afeto Também E de muita luta Então obrigado Pela coragem Obrigada Obrigado Os votos do Conselho Regional Pois é Então Conselho Regional De Serviço Social Votuane Cláudia Vanessa Lima E Erivelto Melquides Pela ordem Agora São Na verdade Uma Uma chapa Que compõe O comitê É a Frente Estadual Pelo Desencarceramento E o Movimento De Mães Amar Eu queria Meu nome é Fabíola Cordeiro Sou da Frente Estadual Pelo Desencarceramento Queria agradecer Muito a todos Da comissão eleitoral Também pelo empenho Enorme Que tem sido feito Desde o ano passado Para viabilizar Essa eleição O caminho até aqui Foi bastante ardo E envolveu Muitos esforços E a gente está Muito contente Em contar Com a qualidade Dos candidatos Que a gente tem hoje Quem vai dar os votos Da coligação Frente Amar É a dona Valéria Da Amar Bom dia Um momento Muito difícil Para mim Agradecendo a todos Os candidatos Um currículo Muito bom Muito rico Mas Eu conto Sociedade civil Atuando 23 anos No socioeducativo Eu tive que Fazer a minha escolha As pessoas As pessoas que mais Identificavam Com o meu público Alvo Meu voto Vai para a Vanessa Ferreira Tá E Norivelto E na Débora Sá Não desmerecendo O currículo Dos outros candidatos Mas eu espero Que A todos Que foi eleito Que tenham Compreendimento Com o meu socioeducativo Muito obrigado Muito obrigado Os votos foram Então Vanessa Lima Erivelto Melquiades E Débora Sá Perfeito Seguindo A gente está fazendo Pela ordem alfabética Das instituições Da sociedade civil A próxima eleitora É Eleitor na verdade Fórum permanente De saúde No sistema penitenciário Bom dia gente Eu sou Camila Baldanzi Estou aqui representando O Fórum permanente No sistema penitenciário Vou tentar ser um pouco Mais sucinta Do que o de costume Mas queria começar Ressaltando A importância Dessa eleição A importância De a gente estar Podendo fazer Esse processo A gente sabe A importância Do mecanismo Enquanto um órgão Fundamental De fiscalização De monitoramento Em todo o sistema De privação De liberdade Então Todo o movimento Do fórum Também E da nossa escolha De votos E de todo o nosso Processo de análise Dessa eleição Dos currículos Das entrevistas Foi também pensando Naquilo que a gente Entendia como O processo melhor possível Para fortalecer Esse órgão Ainda mais Em momentos Que são desafiadores Momentos que são complexos Então Vou começar A dizer o nosso Primeiro voto Que foi Na Anne Cláudia E aí entendendo Também nós Enquanto um fórum De saúde Que se dedica A pensar Os desafios E as complexidades Da pauta da saúde No sistema penitenciário Então a gente Queria ressaltar A importância De a gente ter Uma profissional Da saúde E especificamente Da saúde mental No mecanismo Que tem também Experiência Em território De favela Que tem experiência Também Na pauta Da questão De drogas Que é uma questão Em que a gente Precisa de uma Grande sensibilidade Dentro do sistema E uma sensibilidade Que seja pautada A partir do cuidado E não a partir Do controle E também Um outro motivo Muito importante É o engajamento Da Anne Cláudia Com a pauta De gênero E de sexualidade Que a gente sabe Que é Uma análise Muito E um olhar Uma sensibilidade Muito importante Do mecanismo O nosso segundo voto Vai para a Vanessa Lima Pela atuação dela Também engajada Com os direitos humanos De uma forma geral Mas mais especificamente Pela aproximação dela Com o sistema Sócio-educativo Pelo conhecimento dela Da política Da Pinaizari De novo pensando também Na importância Da pauta da saúde Então a importância De a gente ter Uma profissional Que esteja Alinhada Que esteja Próxima Do sócio-educativo E das demandas E das pautas E daquilo que é possível De construir Pensando a Pinaizari Também por ser Uma advogada Popular Então a importância De ter Mais uma advogada No mecanismo Que a gente sabe Que tem demandas Que são muito específicas Em termos jurídicos Então isso é também Um elemento Muito importante E também por ela Conhecer as demandas Do sistema Enquanto familiar Então essa é Uma sensibilidade Que a gente considera Muito importante Enquanto Enquanto fórum E isso tem a ver Com o nosso terceiro voto Também Que é no Erivelton Da Silva Pela sua experiência Enquanto sobrevivente Mas entendendo Que essa experiência Não se limita a isso Mas como isso Foi transformado Também No seu engajamento Enquanto militante Na sua sensibilidade Enquanto pessoa Engajada Também E também A importância De a gente ter Um homem No mecanismo Tanto por uma questão De pauta Quanto por uma questão Da prática diária De trabalho Então a gente sabe Que tem desafios A gente está perdendo Um membro Homem Do mecanismo Que é também Um profissional de saúde Então isso tem a ver Também com os motivos Da eleição Desses nomes Mas ressaltando Que é uma eleição Difícil Então tem Muitas pessoas Que a gente Gostaria de votar Mas são decisões Que são Enfim Muito desafiadoras Mas que precisaram Ser feitas São esses Os nossos votos Obrigado Então foram Os votos Zani Cláudia Vanessa Lima Erivelto Melquides Certo Próximo votante É o Izer Primeiramente Bom dia A todos e todas Meu nome é Kécia Eu estou aqui Representando O Instituto de Estudos Da Religião O Izer Tem esse nome Mas estou aqui Representando A área de Direito Sistema de Justiça Junto com o meu amigo Lucas Que está ali atrás O voto hoje Do Izer Ele vai muito Nesse equilíbrio Referente A diversidade De gênero Diversidade De raça Cor A diversidade Também De formações Que pode contribuir Para o mecanismo A gente também Levou em conta Alguma trajetória profissional Algum tipo de nível De experiência Tanto com o sistema Prisional Como no sócio-educativo Atualmente O Izer Compõe o GT Sócio-educativo E o GT Mulheres e Meninas Privadas de Liberdade Então A gente fez uma avaliação E uma análise De todas as trajetórias A gente leu Com muito cuidado Cada carta Cada currículo Queria deixar aqui Registrada A qualidade técnica De todo mundo Que participou Desse processo seletivo Dessas eleições E dito isso Como já está acabando Acho que está todo mundo Já com o coração aflito Eu vou falar Quais são os votos De Izer O Izer vota No Erivelto Melquides Por considerar Que a trajetória profissional Dele E a trajetória pessoal Como sobrevivente Do sistema Ela pode somar Nessa experiência Pode ser muito importante Na contribuição E na qualificação Da atuação Do mecanismo Somado também A sua experiência No campo de direito E no campo de luta Dos direitos humanos O Izer vota também Carine Gil Por considerar Que a formação Em serviço social Somada Às suas experiências E à sua trajetória Tanto com o sistema Prisional E sócio-educativo Pode contribuir Ainda mais Com a qualificação Do mecanismo E o Izer também Vota em Vanessa Lima Por considerar Que a experiência Dela E a atuação Tanto em pesquisa Como experiência profissional No campo da saúde Do encarceramento E gênero Somada à trajetória Dela também Junto ao sócio-educativo Pode contribuir Para as ações Desenvolvidas Para o mecanismo Ok Os votos do Izer Foram Erivelto Melquides Carine Gil E Vanessa Lima Perfeito Próximo votante Instituto de Cultura E Consciência Negra Nelson Mandela Bom dia Meu nome é Ana Paula Soeiro Faço parte Do Instituto de Cultura E Consciência Negra Nelson Mandela Nós temos assento O Instituto tem assento Aqui no Comitê Para Prevenção E Combate à Tortura Eu quero dizer Que o nosso voto Não é um voto Não é o meu Não é o meu voto Pessoal É um voto institucional E foi um consenso Dentro do Instituto Esses três nomes Que eu vou listar agora Bem Também fiz parte Da Comissão Eleitoral E eu confesso Que foi muito difícil A gente elencar Esses três nomes Para fazer Essa escolha E bem Levando em conta Essa A formação E Uma formação Que converse Com a composição atual Nosso primeiro voto É para Vanessa Lima Por sua participação Com direitos humanos A fazer parte De associação Que trabalha Com a Dona Tereza Em Minas E Dona Tereza É uma referência Nessa luta Com os familiares Do sistema prisional E com direitos humanos E com direitos humanos E o seu envolvimento Com a saúde No sistema prisional Nosso segundo voto Vai para Deborah Sá Por sua atuação Junto aos movimentos sociais É a educação popular E pela observação Das vulnerabilidades Por ela ter uma proximidade Com familiares Do sistema prisional E um ponto forte No seu currículo Foi o seu envolvimento Com o movimento De trabalhadores E trabalhadoras Nosso terceiro voto Vai para o Erivelto Melquiades Advogado popular Que ele tem Experiência com os movimentos Sociais Uma participação Ativa Com a Frente Pelo Desencarceramento E a Frente Pelo Desencarceramento Tem um trabalho Justamente Voltado para os privados De liberdade Com sobreviventes Do sistema E os seus familiares Então isso é um ponto forte E ele demonstra Essa participação Bem próxima Com o movimento E também Pela sua Larga pesquisa Pelo ISER Atualmente E para fechar Eu quero Dar os parabéns A todos os membros Atuais Os membros Que já passaram Pelo mecanismo De prevenção E combate A tortura E que foram Esses membros Que trouxeram Esse fortalecimento Até esse momento E que a gente Hoje dá prosseguimento Com a escolha De mais três nomes Obrigada Obrigado Ana Paula Então os votos Foram Vanessa Lima Débora Sair Velto Melquiades Certo Próxima Entidade eleitora É a Rede Nacional De mães e familiares De vítimas Do terrorismo Do estado Uma palavra Bom dia Acho que não precisa A gente falar muito mais Porque já foi falado Muito sobre Cada um dele E o trabalho brilhante Que cada um faz E quando a gente Viu também Desse imprevisto A gente ficou assim Radiante Tive muita Experiência Mas o que me chamou Mais atenção Foi a da Ana Cláudia Uma pessoa assim Com histórico Maravilhoso Gostei muito É o voto então É o voto Da Ana Cláudia Uma pessoa que está Fazendo um trabalho Muito bonito Muito legal E um trabalho Também Que me chamou A atenção Também foi da Vanessa Ela faz um trabalho Muito bom Muito bom E a gente Amo esse trabalho E a gente Com certeza Vai estar junto Acompanhando Porque é um trabalho Muito importante Um trabalho Que a gente Também da frente Da rede A gente está Sempre acompanhando E meu último voto É para uma pessoa Que ela sobreviveu Cássaro E para mim Ela é uma referência E o que acontece Ela está aqui E lutando E eu tenho certeza Que ela vai fazer A diferença No mecanismo Que é o Erivelto Tá bem Só confirmando Então os votos Foram Ana Cláudia Vanessa Lima E Erivelto É isso? Certo Bem Eu preciso fazer Uma segunda chamada Aqui Porque no início Nós não tínhamos A presença Do núcleo De direitos humanos Da Defensoria Pública Geral do Estado Do Rio de Janeiro Algum membro Da Defensoria Chegou? Está presente? Não? Tá bem Está na reserva? Tá Não, beleza Show Fala Segue Você está de acordo? Sim Sim Bom, gente Vamos manifestar O resultado Mas é uma forma De a gente bater Também Se todo mundo Fez a mesma contagem Mas então Pelas nossas contagens Aqui Ficam eleitos Para passarem A compor A equipe do mecanismo Vanessa Lima Com 13 votos Erivelto Mequiades Com 11 votos E Anny Cláudia Silva Com 7 votos 8 votos Eu não anotei o último Exatamente É É Isso E Pode repetir Por favor Vanessa Erivelto E Anny Então a gente passa A lista do cadastro De reserva Que Tem em primeiro lugar A Débora Sá Na ampla concorrência Com 4 votos Em segundo lugar A Joyce Gravano Com 3 votos E é isso E pronto A lista de suplência Fica com esses dois nomes Joyce No segundo lugar Da ampla concorrência E em primeiro lugar Da vaga reservada Para pessoas negras e indígenas Todo mundo de acordo Então a gente parabeniza Imensamente As pessoas Eleitas Saúda Aquelas que concorreram Aqui no sertão Parabéns ao comitê Prevenção de Combate de Cultura Tiago vai passar Vai fazer a assinatura Desses votos Você acha que dá? Eu acho que Quem compõe o comitê É interessante a gente assinar Só isso aqui Rubricar todas as folhas E ao final assinar Essa folha com assinatura Tá? Por favor O voto vai rubricar aqui Ao lado dos votos Que manifestou Mas é só para o comitê Pode ser Pode ser Faz sentido Faz sentido Erivelto 11 votos Pode ser A Débora Conta Eu estou contando contigo Tá 11 votos 4 E a Joyce 3 Depois Isso A Débora sabe 4 votos A Anicláudia tem 8 votos Não É 8 Tá certo 3 A gente vai bater isso Porque talvez A gente vai ficar sentada É É É Milagre Certo Vamos encerrar Fábio Vamos encerrar Vamos encerrar Gente É A gente está Caminhando aqui Para o final O resultado Foi declarado A gente tem aí Um cronograma ainda Do Do edital Para ser cumprido Dúvidas Questões Um chamado Um chamado Fundamental Para integrantes Do comitê É Teremos a sabatina No próximo período É muito importante Todo comitê se fazer presente Durante a sabatina Uma convocatória Aqui Importantíssima Sim Enfim Então sem mais Eu acho que Pode ser A gente pode dar Por encerrado Essa assembleia Obrigado A presença De todos Uma boa tarde Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri